A lei de cotas está completando hoje 10 anos. Quem tem as informações ao vivo pra gente é a repórter Aline Porcina. Aline. A principal mudança da lei foi o aumento no número de jovens pobres e pretos em cursos de ensino superior no Brasil. E isso não impactou a qualidade da educação, diferente do que críticos apontavam na época em que a lei foi elaborada. Na realidade, a lei de cotas mudou o perfil demográfico do contexto acadêmico do país. A lei estabelece que universidades federais reservem vagas para pessoas de baixa renda, estudantes da rede pública, negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Mesmo antes da aprovação da lei de cotas, algumas universidades federais já trabalhavam com seus próprios sistemas de cotas, como a do Rio de Janeiro e a de Brasília. Mas com a ampliação, com a lei, esses números foram ampliados na realidade. Então, por exemplo, alunos de baixa renda nas universidades passaram de 50% em 2011 para 65% em 2019. O número de pretos, pardos e indígenas também aumentou em 12% nesse mesmo período, segundo um relatório do Ministério da Economia. Essa lei completa hoje 10 anos e o próprio texto prevê que ela seja revista quando tiver 10 anos de implementação. Já existem algumas propostas sobre o tema no Congresso Nacional, mas ainda não há data para esse debate. Ainda hoje também, no Senado Federal, acontece daqui a pouquinho, às 10 da manhã, uma sessão especial em comemoração aos 10 anos da lei de cotas no Brasil.